Salve, salve, chãozão! Seja bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Hoje um vídeo triste Pra quem me acompanha lá no Instagram lá Viu lá no vídeo de um ponto que eu postei lá A respeito da traída É, galera Agora eu vou explicar pra vocês aí o que aconteceu Primeiramente eu vou pedir pra vocês aí Quem não é inscrito, se inscreva no canal Deixe o seu like se gostou do vídeo Ative aí o sininho de notificações Pra não ficar de fora Porque vai ver muitos vídeos aí bacanas Vídeos diferentes Sempre relacionado aí aos A peixes Aos predadores aí, beleza? É Então vamos lá É, eu vou Mostrando o aquário aí pra vocês pra não ficar olhando Pra minha cara Mais interessante ficar olhando pros peixes, né? E vou contar aí o que aconteceu aí Com a traída, beleza? Com a mala base Vamos lá então Então, seguinte Pra quem acompanha aí É, eu mostrei aí Que o trairão Tava se pegando com algum peixe aí Eu até achei que era o Tava se pegando aqui com o Flash Que é a Micropelds Mas não era não Ele tava se pegando aí com uma outra Malabaricus Uma traída Malabaricus Róperas Malabaricus Tá vendo aí o trairão pra Se hospedar assim da mamatana A Malabaricus tava a mesma coisa Tava igual Pois é Pois é Percebendo isso O que que eu fiz? Eu peguei Descobri E separei a Malabaricus O que que eu fiz? Voltei Galera, desculpa aí Tive que ir Dar uma pausa aí Pra tossir Tô meio gripado Então, voltando lá Ah, galera É Só uma observação aqui Esse Jundiá tá brabo, hein? Sei não, hein? Hoje eu passei o dia O dia inteiro fora E cheguei Olha aí, ó O Jundiá, ó Ó Ó Ó Olha isso Os Dati também Não dá mole pra ele não, tá? Mas eu acho que não é nada demais Não acho que vai dar pra ele ficar aí Voltando lá O assunto do vídeo aí Seguinte, então Seguinte Estão percebendo aí A briga deles aí, ó Olha como que o trairão tá Aí, galera Pra quem não sabe A diferença entre um trairão E uma traíra comum Ó O trairão ali embaixo Do queixo do trairão Vamos aproveitar aqui Um vídeo Mais um trechinho Informativo Tá vendo? Embaixo do trairão aí, ó Formato de U E embaixo lá do Da Malabaricus Que é a traíra normal Formato de V Tá vendo aí a diferença? Beleza Toda hora fugindo do assunto Mas vamos voltar lá de novo É Então Voltei aí o O Oscar aí O Oscar Brose Com o aquário principal Que ele tava com o Ictil Aí já tá de boa Sem Ictil Perfeito Tirei ele daqui Desse aquário E coloquei a traíra aqui A Malabaricus E o que que me acontece, galera? Fui embora dormir Tá vendo? Não sei se dá pra ver aí Um vidro Tem uma tampa De vidro aqui dentro Aqui, ó Tá bem aqui, ó Olha o que que ela fez Ela pulou, galera Bateu aqui na tampa Bateu na tampa A tampa caiu dentro do aquário E ela caiu pra fora do aquário E eu acordei hoje De manhã Ela tava aqui no chão É Tá lá o videozinho lá no No Instagram, ó Já tava já seca Já morta, já Enfim Muito chateado Porque Eu ia passar aquela Malabaricus Pra frente Porque eu já tenho uma outra aqui Que não briga com o trairão Que tá calmo no aquário E Infelizmente aí Ela morreu Entendeu? Muito chateado aí Porque era um animal lindo Lindo, lindo, lindo E ela Morreu aí por nada, né? Querendo ou não Aí fica uma dica aí, galera Mais uma dica aí Pra vocês aí Vai colocar Traída no aquário Coloque uma tampa pesada Pra não acontecer isso daí, ó Tá vendo aí? Pra não acontecer esse tipo de coisa E é isso, galera Infelizmente Infelizmente aí Ela bateu aí Na tampa E caiu pra fora do aquário E partiu Então é isso, galera Tá dada aí a satisfação aí Do que aconteceu aí E Vou pedir mais uma vez aí Que Quem não é inscrito Caiu do paraquedas Se inscreva no canal aí Tem muito conteúdo aí Desses predadores em ação Vai vir muitos outros vídeos aí Diferenciados aí Top Beleza? E eu vou ficar acompanhando aí Ficar acompanhando esse cara aqui Que esse cara aqui Tá meio brabinho, hein? Esse Jundiá, hein? Olha lá, ó O girafo onde tá, ó O girafo tá lá atrás, cara Tô desconfiado que o Que o Jundiá tá Opa Olha lá, ó Ó, ó Tô desconfiado que o girafo tá correndo O Jundiá tá correndo atrás do girafo Aí junto o datinoide também Tem peixe que quando vê um Correndo atrás do outro Começa a correr também Enfim Tô percebendo aí Que o girafo tá meio incomodado O girafo não tá normal, não Ele tá meio Ó Viu? Ó Olha aí Ó Olha Ó Olha aí, galera Tá vendo? Olha, eu passei o dia inteiro fora Não tive tempo pra reparar o aquário Cheguei já Pra gravar o vídeo Cheguei já gravando o vídeo aí Pra vocês aí E agora eu tô reparando isso daí, ó O datinoides E o Jundiá correndo atrás do girafo Ó Tá vendo aí? É isso aí, galera É aquário comunitário, cara Não é simples de se ter Quem tem aí aquário de predadores Comunitário Sabe como é que é? Principalmente um aquário igual a esse Que eu só dou o alimento vivo Entendeu? Então acaba se tornando aí um pouco mais complicado Porque querendo ou não Os peixes Eles são mais agressivos Eles acabam sendo Mais agressivos do que Do que peixes que comem ração, né? Comem filé Eles caçam pra comer Pra se alimentar, né? É diferente Então não é fácil Não é fácil você introduzir peixe Não é fácil você manter peixe Incomunitário, tá vendo? Aí eu vou ter que separar Vou ter que tirar o girafo Provavelmente eu vou ter que tirar o girafo Ou o judiá Vamos ver aí qual que eu vou tirar Se vai ser o girafo Ou o judiá Mas um dos dois eu vou ter que tirar Talvez eu tenha que tirar o girafo Porque O judiá acabou provocando aí O datinoides também E acabou que o datinoides também Está correndo atrás de girafo Que não fazia isso antes Isso não acontecia antes Aqui, galera Tudo aqui Olhando pra minha cara Aqui Pra ver se Se eu coloco uns peixinhos Dentro da aquaria Então é isso, rapaziada Eu vou ficando por aqui Pedir mais uma vez aí Se gostaram Se curtir o vídeo Deixa o like aí Se inscreva no canal aí Pra dar uma força pra gente Deixa um comentário aí Interage com a gente aí Deixa a sua opinião sobre isso aí O que aconteceu Deixa um comentário aí A respeito O que você gostaria Que eu fizesse aí Diferente Um vídeo diferente O que você gostaria De ver aí Algum peixe diferente Que vocês gostariam Que Que eu adquirisse Teve um inscrito aí Que colocou aí Uns vídeos atrás aí Um comentário aí Que Que tava faltando um bagre Dentro do aquário Aí, ó Agora tem dois Dois bagres E muito provavelmente Vai vir mais um Muito provavelmente Vai vir mais um Beleza? Então vou ficando por aqui Fiquem com Deus Até o próximo vídeo aí Valeu, galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau